Esse é o DJ Marcos Vinícius, lançando no juts da putaria Dei meu mano 2M do Youtube, o controle é nóis né moleque, manda botar o capacete que lá vai pedrada Ai, 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 bagulho doido, ai, 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 bagulho doido E fude, e fudeu aqui na nova vaida no ar de união Piranha, 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 olha com, olha com meu biru Bote ele na chata de na chata de na chata de na chata Depois bote ele no cu A bagulho do Porra Ai, 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 bagulho doido Ai, ai, bagulho doido E fude, fudei aqui na nova vai dar no bar de união Piranha, piranha, piranha Olha com, olha com meu guiru Baterina chata, dinas chata, dinas chata, dinas chata, dinas chata Depois bota ele no cú Baterina chata, dinas chata, dinas chata, dinas chata